Muito bem conhecidas são também estes livros, Farman Lectures on Physics, que é que qualquer aluno deve conhecer. São, de facto, referências absolutamente excelentes. E há muitos assuntos aqui que, de facto, são absolutamente iniciosos, mas menos conhecidas são as Farman Lectures on Computation, que foram compiladas e publicadas já após a morte de Farman, e incluem, inclusive, contribuições de alguns artigos imitantes dele sobre este tema, de discussões que ele teve com vários cientistas que estão na gênera-se daquilo que hoje é computação quântica, Landauber e vários outros, Benioff, que, inclusive, há um capítulo final sobre computação quântica e questão de gays quânticas, e é um dos aspectos que nós vamos discutir. E, portanto, no caso de polarização do frontal, o que é que é polarização? A polarização é a direcção, se tiverem uma onda polarizada, a polarização é a direcção de vibração. Portanto, se tiverem uma corda a vibrar, se ela estiver a vibrar neste plano de vibração, eu digo que vibra, que é uma polarização vertical. Se estiver a vibrar assim, eu digo que é uma polarização horizontal. Portanto, a polarização tem a ver, no caso do fotão, com a direcção do capítulo final. Uma possibilidade é ter uma direcção alternativa entre uma polarização vertical e uma polarização horizontal, e uma atribua o valor zero, a outra atribua o valor zero. Da mesma forma, em relação ao spin, eu tenho dois dados de projeção de spin, assim ou assim, e posso considerar como um E0, a outra é 1. Qual é a diferença em relação à informação clássica? No caso do bit, é ou é zero, ou é 1. Se eu estou no limite quântico, estou num limite em que as partículas têm um comportamento ulculatório, e, portanto, têm um estado que é um estado de sobreposição. Tal como qualquer onda que pode ser representada por uma sobreposição de onda das ondas, aqui, eu tenho um estado. Tenho dois estados possíveis, mas o estado genérico é uma sobreposição daqueles dois estados. Ou seja, não é necessariamente um zero, ou não é necessariamente um 1, pode ser, mas, em geral, é a sobreposição do zero e do 1. É esta a diferença fundamental em relação à informação clássica. A Suston de Feynman conduziu a, precisamente, o computador de Suston de Feynman, é dizer, então, vou usar um sistema quântico para simular um outro sistema quântico. Esta Suston de Feynman conduziu ao conceito, que é o conceito atual de simulador quântico, que é um pouco diferente do conceito de computador quântico. Já vamos ver qual é a diferença. Portanto, o conceito é este. Enquanto que um computador quântico, o conceito de computador quântico é de uma máquina universal, que é capaz de correr qualquer algoritmo, tal como um computador atual é capaz de correr qualquer algoritmo, o conceito que ele estava pensado é utilizar um sistema quântico para simular um sistema físico, nomeadamente problemas físicos interessantes, aqueles que são considerados intratáveis por um computador clássico. e qual é a ideia, e o conceito atual, que desde o momento já é possível implementar, com algumas limitações, mas que já é possível implementar, temos que popular nisso no fim, o conceito de simulador quântico é o seguinte, eu tenho um sistema quântico e tenho outro sistema quântico que o está a tentar imitar. Não de uma forma absolutamente universal, tal como no conceito inicial do Feynman, mas, digamos, está a tentar imitar para um problema específico, está a tentar simular um problema físico específico. E para isso, o que se faz é, tem-se o sistema quântico que vai ser usado para simular, e prepara-se o estado inicial que imita o que pretende representar o sistema quântico que se pretende simular. E depois, a partir daí, vai-se tentar simular a evolução temporal do sistema. Como é que se simula a evolução temporal do sistema? Há uma contribuição muito importante que é de Seth Ployder, em 1926, que o que diz é que se nós simularmos o estado inicial e depois o fizermos evoluir em pequenos espaços, em pequenos espaços simulados por uma sequência de operações simples, então, o tempo total para a simulação cresce de uma forma que é polimonial e não exponencial. Isto é chamada de composição de trota, que é que aproxima a sequência temporal de uma sequência de operações que são realizadas por também processos que são gates, de alguma forma semelhantes. A ideia é uma ideia semelhante de gates clássicas, mas são gates quânticas que tentam simular uma operação. é uma operação física que atua o sistema que o faz evoluir com uma pequena perturbação e depois, a partir daí, outra perturbação, etc. E, com isso, vai fazendo-lhe evoluir o sistema de uma forma que simula a evolução temporal do sistema. E, depois, no final, é feita uma medida para, precisamente, extrair as quantidades físicas que se podem. Portanto, essa é a visão de Feynman que ele desenvolve neste artigo. Obrigado. Obrigado.